linda luminária 3d com três estágios de iluminação vamos lá vamos conversar isso aqui é o branco quente isso é o branco frio e esse é o branco morno lembrando que ele vem com esse interruptor ela tem que ser assim ó dos dois lados ilumina de um lado e ilumina do outro prática e fácil de montar ela vai chegar pra você assim ó só encaixar se você encaixar esse lado vai dar certo se você encaixar esse lado aqui também vai dar certo tanto um lado que nenhum outro uma linda luminária para você presentear e quem você mais ama e o bom com três estágios de iluminação com interruptor 110 220 bivolt é só fazer isso aqui ó recebe ela assim ó e nem percebe que de um lado às vezes o vendedor não arrancou a película tá aí você vai vir aqui ó essa mão aqui devagarinho e pode estar retirando essa coisa é película tá vamos ver a película só de um lado só a maioria das vezes ela não vai com película mas se ela for com película chega aí para você ir com película é só você fazer assim ó arrasto tanto faz um lado ou outro que você colocar na base ó sustentou aqui pronto tal quando faz um lado que nenhum outro às vezes você se engana o tamanho ó o tamanho da base você vai comprar um produto na internet e se engana o certo é você medir que não tem como o cliente se enganar gostou dessa novidade gostou dessa iluminação é só acessar o link aí abaixo que abaixo desse vídeo vai estar o link do nosso site onde você pode adquirir esse tipo de iluminação uma variedade de iluminação e eletrônico valeu até o próximo vídeo eu aí 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 Obrigado.